Se está chovendo, então a televisão não está ligada. Ou a TV está ligada, ou João não gosta de TV. Ora, João gosta de TV. Logo, pessoal, probleminha clássico de argumentação, não é isso? Uma série de afirmações seguida de uma conclusão. Ele quer a conclusão. Logo, portanto, sendo assim. Então, isso é um probleminha clássico de argumentação. Para resolver esse tipo de probleminha, vamos usar o método das premissas verdadeiras. Que consiste no seguinte. A gente vai considerar que todas as afirmações, que todas as premissas, são verdadeiras. Então, o primeiro passo é esse. Vamos considerar que todas as premissas, são o quê? Verdadeiras. Legal? Esse é o primeiro passo. Todas as premissas, verdadeiras. Segundo passo. Procurar uma proposição simples, ou uma proposição composta com E. Nesse caso, temos uma proposição simples. Está aqui no final. João gosta de TV. E a partir dessa proposição simples, vamos aplicar o terceiro passo. Que é o efeito dominó. A partir de uma frase, a gente vai descobrindo as outras. É um método muito fácil, muito tranquilo de você fazer. Vamos lá. Agora é o efeito dominó. Simbora. João gosta de TV. Isso é verdadeiro. João não gosta de TV. É o contrário. Então, vai ser falso. João gosta. Verdadeiro. João não gosta. Falso. É a negação. Negar é inverter. Só que agora, estamos diante de uma disjunção exclusiva. É o ou ou. Estamos diante de uma disjunção exclusiva. O que diz a tabuada do ou ou, pessoal? Iguais. Se liga. Iguais. Iguais da F diferentes da V. Iguais da F diferentes da V. Então, para dar verdadeiro, tem que ser diferente. Então, pergunto. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado na aula. Me ajuda. No ou ou, para dar verdade, tem que ser diferente. Então, se a segunda parte é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser o quê? Coloca aí para mim no bate-papo. Se a segunda é falsa, qual é o valor da primeira? Vamos lá, pessoal. E aí? Se a segunda é falsa, qual é o valor da primeira? E aí, pessoal? Se a segunda é falsa, a primeira, com certeza, é verdadeira. Por quê? Tem que ser diferente. Se a segunda é falsa, a primeira só pode ser verdadeira, para ser diferente. Então, pessoal, tudo está ligado, a TV está ligada, é verdadeiro. Então, a TV não está ligada vai ser o contrário, vai ser falso. Só que agora é o C, então, que está na parada. É o C, então, que está na parada. Beleza? Aí, pessoal, qual é a jogada? Para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Por quê? V com F dá F. Então, no C, então, não pode aparecer a vera ficha. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa, obrigatoriamente. Então, pessoal, fechou o raciocínio. Já achamos aí toda a estrutura do argumento. Agora, vamos encontrar a verdadeira. Vamos lá. A verdade tem que garantir a verdade. Essa é a ideia. Está chovendo? Isso é falso. Isso é falso. E... A TV está ligada? Isso é verdadeiro. Falso com o verdadeiro. No E, vai dar falso. Vamos lá. Letra B de bola. Está chovendo? Isso é falso. E... Ó, E... A TV não está ligada. Isso é falso. Falso com falso no E, vai dar falso. Letra C. Não está chovendo. Bom, está chovendo é falso. Não está chovendo só pode ser verdadeiro. E... A TV está ligada. Verdadeiro. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, pessoal, com certeza, a resposta correta é a letra C. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando o nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.